Meus amigos, minhas amigas, muitíssimo bom dia. Você já pode chegar deixando seu gostei, seu like, que ajuda muito a gente, sobretudo nesses conteúdos aí, logo de manhã cedo, pra gente poder ir alcançando mais pessoas, levar a palavra do Esporte Clube Bahia adiante, então clica muito no gostei. Porque hoje a gente vai falar de base, vamos falar do jogo entre Flamengo e Bahia no próximo sábado, sobre toda essa problemática envolvendo a equipe do Flamengo e o dia a dia de treinos, com um técnico que sabe já praticamente que vai embora, e também vamos trazer aqui uma apuração muito interessante do Gol Esporte, do GE, sobre o discurso inicial de RLCN e como isso afetou os atletas. Isso e mais a gente vai ver no vídeo de hoje. Então bora que bora pra mais um conteúdo aqui no canal. Chama na vinheta, Matinal! Baía! 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 Olá, nosso outro golão ligado no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Pontão do Colom, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal, você já sabe, claro, compartilha com geral, pra dar aquela moral extremamente importante pra gente, tá? Isso é muito importante mesmo para o crescimento do nosso canal. Vamos começar o nosso plantão de color falando sobre divisão de base, a base do Esporte Clube de Bahia vem numa crescente interessante. Depois da campanha frustrante do Sime e Sub-17, do Campeonato Brasileiro da Categoria, a mesma, a molecada do Sub-17 e também a molecada do Sub-15, avançaram para a próxima fase aí do Campeonato Baiano. Eles estão nas quartas de final em busca de mais um título. Enquanto isso, como a gente já falou em muitas oportunidades aqui no canal, quem acompanha assiduamente sabe, o time Sub-20 está na semifinal da Copa do Brasil da categoria, tá? Bem bacana, bem legal a gente ver o crescimento da molecada. O destaque do Bahia aí, pro time Sub-17 e pro time Sub-15, é a respeito dos confrontos, né? A equipe juvenil aí do Sub-17 vai enfrentar uma conquista, enquanto o time infantil, Sub-15, terá o SSA, né? SSA FC como adversário nas quartas de final. Datos e locais ainda serão divulgados pela Federação Baiana de Futebol, tá? O Sub-20 joga neste próximo domingo lá no Rio Grande do Sul contra o Grêmio e depois no outro domingo, dia 8, em Pituasso, contra a mesma equipe do Grêmio, buscando a classificação para a final para ver se pega Cruzeiro ou Fluminense. Gente, vamos falar agora sobre o time profissional do Bahia e sobre a expectativa para esse próximo jogo contra o Flamengo. Missão difícil, missão complicada, apesar da instabilidade do Flamengo, que ainda vai ser discutida e mencionada aqui no canal. Mas o que mostra um pouco da dificuldade dessa missão são os números, né? O Bahia tenta encerrar a série de seis derrotas seguidas para o Flamengo. A galera da NIA45 destaca isso aí na matéria do Anderson Malaguti. Ele diz o seguinte, o Tricolor precisa vencer o Mengão para poder tentar sair do Z4. O Bahia terá um rival um tanto indigesto no próximo sábado às 16h no Maracanã. Após perder em casa para o Santos, na última rodada, entrar na zona de abaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor encara o Flamengo, o time no qual vem de uma sequência de seis derrotas seguidas nos últimos encontros. O último triunfo do Bahia sobre o rival carioca aconteceu em 2019. 3x0 na Série A naquele ano. De lá para cá, o Flamengo venceu neste ano, pelo turno, por 3x2. Em 2021, duas vezes. 3x0 no Rio de Janeiro e 5x0 em casa. E mais duas vezes em 2020. 4x3 fora e 5x3 em casa. Além da derrota por 3x1 fora de 2019. A sequência é uma das cinco piores da história do Bahia contra o mesmo clube, segundo levantamento feito pelo perfil Bahia Números. Nosso querido Pedro Pereira, o recorde foi oito derrotas seguidas contra o Atlético Mineiro entre 76 e 81. Total, Tricolor e Flamengo se enfrentaram 56 vezes, com 27 triunfos dos cariocas, 13 baianos, além de 19 empates. Tá aí as últimas derrotas. A sequência aí de seis jogos com derrotas seguidas do Bahia. Retrospecto não é bom, né? O momento do Bahia também não é bom. Mas vamos torcer, né? Para que o Bahia possa surpreender. Hoje não tem outra expressão se não é essa. Para que o Bahia possa surpreender e conseguir aí algum placar favorável lá no estádio do Maracanã. E o Flamengo, meus amigos? Como é que está a situação do Flamengo? A situação está delicada, né? Porque eles estão em uma situação boa dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Está delicada em relação às questões internas, avaliações, inclusive com relação à possibilidade de demissão de Jorge Sampaoli, tá? Diz-me-diz aí, mas a tendência é que ele saia. A galera aí do GE Globo, né? O Fred Gomes trouxe o seguinte. Sampaoli ainda não projetou o Flamengo contra o Bahia e jogadores seguem sem informações da diretoria. O treinador costuma reunir o elenco na sala para passar vídeos, além de fazer correções do jogo anterior e mostrar detalhes do próximo adversário. Isso ainda não aconteceu nesta semana. A certeza de que será mantido, será demitido, tem influência nisso. Inicialmente, a comissão técnica pensava que a demissão aconteceria na terça-feira. Jogadores do Flamengo têm tentado se informar sobre a situação do clube por empresários, funcionários e imprensa. Enquanto isso, o presidente Rodolfo Landinho e seus pares seguem sem tomar uma decisão oficial, tá? E a sensação de todos, e eu arrisco a dizer que a sensação do próprio Sampaoli é que estão esperando chegar a um acordo com um novo treinador para aí sim demitir o Sampaoli e não ficar aí a ver navios, tá? Nossa querida Raíza, simples destaque também, é o seguinte, ó. Ouvir imagens de uma pessoa aqui, no dia a dia, no Urubu, que o clima está tranquilo e até mais leve no CT, mesmo com todos sabendo que a demissão do Sampaoli é questão de tempo. O time se prepara para o duelo contra o Bahia neste sábado e comissão técnica segue o trabalho normalmente. Vamos ver se o Sampaoli vai ficar até lá, né? Está rolando muito boato aí envolvendo Tite sobre essa possibilidade de um acordo com o Flamengo. O fato é que independente de quem chegar, assumir, caso o Sampaoli realmente saia, não deve estar na beira do campo. E o fato é que, mesmo em meio a essas adversidades, o Bahia tem que fazer a parte dele, né? O Bahia tem que superar e conseguir o resultado positivo, mas seja complicado. Tem que saber jogar o jogo, não tem jeito, tá? Gente, vamos trazer aqui uma matéria interessante do G.E. que fala sobre essa partida entre Bahia e Flamengo, fala sobre o reencontro de Senna com a equipe do Flamengo, o time que ele treinou e foi campeão ali em 2020, fala também sobre algumas coisas importantes, revelações importantes que a gente vai trazer para vocês aqui agora. A matéria aí do Juan Mello diz o seguinte no título, no Bahia vai ser de volta ao Maracanã em busca do primeiro triunfo contra o Flamengo como técnico. Há 20 dias, no tricolor, o treinador busca resolver crise e levar a equipe do rebaixamento, livrar a equipe do rebaixamento. Contra o Fla, Rodericene amarga, retrospecto de 10 derrotas em 10 jogos. Olha isso, meu amigo, surreal. O técnico Rodericene do Bahia se aproxima do seu primeiro reencontro à frente do tricolor. Há cerca de 20 dias na equipe baiana, a Senna volta ao Maracanã este sábado para enfrentar o Flamengo, clube em que ficou marcado por uma passagem de títulos e muita turbulência. Agora, no esquadrão, o cenário do treinador também é de pressão e de algumas semelhanças com o ex-cube. Rodericene chegou ao Flamengo em novembro e 2020 contra o Instituto de Domenech Torrente, demitido após duas goleadas consecutivas. O desafio imediato era mudar o ambiente de pressão interna no clube, o que Senna conseguiu nos primeiros meses com muita conversa e até churrasco para blindar o elenco. Em campo, Senna também teve papel importante na conquista do Campeonato Brasileiro realizar mudanças táticas que acertaram o time. No ano seguinte, ele foi campeão da Supercopa do Brasil e do Carioca, mas a progressiva queda de rendimento da equipe minou o treinador, que já não era unanimidade com a torcida. A má fase e o desgaste interno, que teve até vazamento de áudio e de analista, acabaram resultando na demissão do técnico durante uma madrugada de julho. Está aí a situação toda, o contexto do Flamengo para a gente entender. Assim como no Flamengo, Rodericene encontrou uma equipe em crise e com o treinador anterior no olho do furacão com a torcida. Renato Paiva convivia com vaias e questionamentos dos tricolores pelo rendimento ruim ao longo da temporada, sobretudo com a situação complicada do time na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesses primeiros dias do tricolor, Rodericene também buscou mudar o clima logo na sua chegada ao Bahia. No primeiro contato com o elenco, ele brincou e deu confiança a alguns jogadores. A primeira entrevista coletiva do treinador também foi marcada pela descontração. E aqui o importante, o GE apurou também que o discurso otimista de Senna e de olho em vaga na Sul-Americana agradou aos atletas que viam Renato Paiva mais conformado na luta por permanência na primeira divisão. Até aqui, ele tem dois jogos pela equipe com vitória sobre Coritiba e derrota para o Santos. E aí vai em busca do primeiro triunfo contra o Flamengo. O Senna tem aí dez jogos e dez derrotas contra o Flamengo, contra o treinador. Enfim, gente, é isso. Os jogadores mostraram otimismo. Tomara que isso possa efetivamente reverberar dentro de campo e as coisas possam passar a funcionar, a fluir para a gente. Essa sempre vai ser a nossa torcida, tá? É isso, galera. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilha. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mano Nordeste. E você?